O movimento de rumeiros de São Miguel voltam a realizar neste ano as rumarias cores mais, interrompidas por três anos devido à pandemia. Até a quinta-feira santa, às 6 de abril, grupos de homens percorrem a pé a ilha de São Miguel, nos Açores, passando por todas as casinhas de Nossa Senhora existentes na ilha. Durante uma semana, do nascer ao pôr do sol, no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, cada grupo caminha, dorme e come apenas aquilo que recebem pelo caminho. A origem da tradição remonta ao século XVI, quando catástrofes sismico-vulcânicas assolaram a ilha, especialmente em outubro de 1522. Após a calamidade, um freio dominicano apelou aos poucos sobreviventes que realizassem uma procissão em memória das vítimas, até a irmida construída em devoção à Nossa Senhora do Rosário. Atualmente, são 55 ranchos que saem das suas respectivas freguesias e, no total, pregrinam cerca de 2 mil homens. Na diocese de Angra, o movimento comemora 500 anos das Romarias Coresmais no ano pastoral 2022-2023, com um programa diversificado que conta com celebrações, festival pela paz, convívios e pregrinações. Romeiros também é na expectativa que seja entregue neste ano o registro da Romaria para uma futura candidatura e património cultural da Unesco. Existem ainda ranchos de Romeiros, na Ilha Terceira, onde caminham durante 5 dias, na Graciosa, no Canadá e Estados Unidos da América. São compostos por homens, mas há também grupos de mulheres em São Miguel e na Ilha Terceira.